O Petrônio, boa noite, divirta-se! Por mais que peças, por mais que faças, não me respondes Obrigado Há um segredo, que tu me escondes Não sei qual sejam as razões Querer assim como eu te quero Com tanto amor, tanto prazer Não é pra mim, não é pra mim É um milagre Apenas um Tanto com Deus Viver de amor, eu viverei Cantar o amor, eu cantarei Vivendo a vida em Teus abraços Esquecerei os meus cansaços de partida Amar assim vai muito Além da filha Amar assim 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 Minas Gerais, né? Londrina? Tem gente de Londrina aqui. Você cuidou de São Paulo, não tem ninguém? Ei, São Paulo! Encorva um pouquinho mais o meu som, faça a ver. Encorva um pouquinho mais no meu... Dá pra cantar primeiro ou não, né? É bom. Começou cedo, eu. Não. Encorva e aumenta. E aqui, esse lado, vamos ver. Vamos desinibir, vamos desinibir. De onde é que tem gente? São Paulo do Brás? Uma boa ideia. Não é 51, mas é uma boa ideia. Meu que me sou a Doreza, eu fui o presidente de lá. Muito obrigado. Isso, parabéns. Parabéns. Foi meu amigo. De Jundiaí, não é isso? General, Itália. Não conheço o General, mas conheço a Itália, graças a Deus. Meus pais são bons. A capital da Itália é Castellabato. Corinha na mano. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vamos lá, mestre. Parece que melhorou um pouco o som. Estava tão bom hoje à tarde. Vamos lá. Vamos lá, mestre. Vamos lá, mestre. Dá mais som para o Zé, cara. Eu quero apresentar o Zé. O José Focássio Fernandes, que vem comigo, viaja comigo por todo o Brasil. É o meu tecladista, que faz os meus arranjos. O meu amigo há muitos e muitos anos. Eu queria que os amigos oferecessem uma salva de palmas ao tecladista. Zé, José Focássio Fernandes. Zé, José Focássio Fernandes. Zé, José Focássio Fernandes. Quem não sabe dançar balsa? Isso, então. Não sabe? Então daqui a pouco nós vamos ensinar a dançar balsa. Tá bom? Tá bem? Vamos lá, mestre. O que é? Fala. Dá ação pro Zé, cara. Petrônio, o nosso operador de som. Não, é verdade. O meu operador de som, a salva de palmas, esqueci dele. Tomas. Cadê o Tomas? Está no escuro, Tomas. Está no escuro, velho. Então aproveito, aproveito, e nossa, mais um corpo a mais, aproveito para apresentar o meu filho lá atrás, Júnior, Francisco Petrônio Júnior. E aproveito para apresentar o meu filho, o mais velho, José Petrônio Júnior, que está na Europa. Nós temos uma família aqui. Minha esposa, Dona Rosa, também está lá. Cadê a Rosa? Ali a Rosa. 52 anos de casada. Palmas para ela. E a Dona Hermínia Focásio Fernandes, que é a mamãe do José Focásio Fernandes. Recentemente, nós estivemos aqui e nós perdemos o esposo da Dona Hermínia, que me acompanhava por muitos e muitos anos, apareceu recentemente. Mas ela não pode parar, mas ela viaja com a gente para se divertir um pouco também. Bom, vamos trabalhar? Vai cá. O que quer? Estão pedindo a lua branca aqui. Já? Não sei. Você que manda? Um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse meu show chama-se Tributo, devido ao meu CD que está saindo agora. Dá um lugar ligueiro aí com essa música. O peixe é profunda, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta e o amor nos foge pela janela. A felicidade para nós está morta e não se pode viver sem ela. Para o nosso lado não há regra de coração. Ninguém tem culpa da nossa separação. O peixe é profundo das breves. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe que mais pequeninos venha transformar os nossos destinos. O peixe é profundo das breves. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. O peixe é profundo das breves. 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 Olha o peixe é profundo das breves. O peixe é profundo das breves. Tem alvorada, tem passarada, ao alvorecer, sinfonia de pardaz, anunciando o anoitecer, o oito, no fim do dia, no fim do dia. Essa é uma prece, essa é uma prece, Ave Maria, Ave Maria, outra vez. E um dia no fim do dia, essa é uma prece, Ave Maria. Ave Maria 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 Lembrei-lhe o bofito, o velho amor esquecido, e o meu desejo matrimonou. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Mulher de dona, vou cantar e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Chegaste na minha vida, cansada e desestimida, triste sentida de amor. Vou fazer um pequeno comercial, do meu mais recente CD. Esse aqui é o décimo quinto CD, mas na verdade ao todo são 42 discos que eu gravei. Tá me faltando óculos aqui, não. Não. Esse CD, se procurar agora, vai ser um pouco difícil Porque está saindo agora, até chegar nas lojas, essas coisas todas Mas o Junior, meu filho, trouxe alguns para vender Eu estou autorizado pelo meu filho a dar autógrafo só em CD Custa 15 reais, o mesmo preço da loja Só que infelizmente não pode se comprar no cartão, realmente Tem que ser comprado a dinheiro à vista, porque eles não autorizam Se colocar no cartão, quem estiver, me trouxe, pode deixar para amanhã Como é que tem pouco, não tem muito, a gente vem de show para show As pessoas que se interessarem, poderão deixar reservado com o Junior, meu filho E amanhã vai ter show, novamente aqui nós vamos renovar as músicas também Mas por exemplo, aqui nós temos Boa noite, amor, boa noite Eu não estou vendo Dá licença Como que virou o Horizonte? Obrigado Agora sim Perfilho, que a todo mundo conhece, né? Ciúme também, ciúme Outrora, vou cantar aqui, hoje eu vou cantar Algumas Seja, eu sonhei que estava escondida, quem conhece? Eu sonhei que estava tão linda, numa festa de varo esplendor Pelo vestido de varo esplendor Era branco Era branco Era branco Tudo bem Meu amor Não se fazem mais roças, nem músicas iguais a ela Aqui tem também, adeus amigos, adeus, bom teatro, bom companheiro Maria Helena Maria Helena Maria Helena Maria Helena Alguém conhece Maria Helena? Alguém conhece o dia que me queira? Amanhã, 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 amanhã Cinco letras que chamam Adeus, adeus, adeus Boa noite, amor Quando a noite desceu Insinuando Com triste a Deus Tu, olhando nos olhos teus Ele bem-me cheia Deus teus Dizendo Boa noite, amor Meu grande amor Continuo Continuo Eu sou Amém Continuo com amanhã Continuo com amanhã Timo amanhã Timo amanhã Betrônio Aproveitando Agora eu gostaria de ouvir Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca? Lua Branca Lua Branca Deixa eu ver como é que tá Eu não tinha nascido. Eu também 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 não tinha nascido. Eu não tinha nascido. Eu também não tinha nascido. Eu também não tinha nascido. Eu também não tinha nascido. Posso começar? Da idade mais elevada, um pouquinho mais elevada. Ah, vai. O que nós estávamos cantando? Meu ídolo é o cantor, o único cantor que eu não conheci pessoalmente, porque é o Francisco Alves, né, porque eu, quando o Francisco Alves, eu era criança. Boa, obrigado, meu. Muito obrigado, meu. Bebê de cola. É boa, boa. É boa essa, meu. Não, quando o Chico Alves morreu, em 52, eu era motorista de praça, não era cantor. Só queria ser cantor, mas ninguém queria me ouvir, e eu ia levando. Ninguém queria me ouvir. Não me dava uma chance de ouvir. Pois, mas não é mesmo. Não está fácil, meu. Hoje eu disse, não, não está fácil. Vai entrar, vai entrar nessa máfia aí, está difícil, viu? Especialmente cantores da velha guarda, o Alamey, especialmente cantores românticos, sabe? Esse tipo de música não está entrando, não, viu? Pessoas que têm esses problemas famosos, que deveriam chamar os cantores da velha guarda a dar uma chance, não chamam. Eles só querem aquele negócio lá. Paciência. Paciência. Não, eu não posso nem lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer. Não, eu preciso esquecer. Não, eu preciso esquecer. E que a vida, e que a vida não conduz o ovo Caminhos, talvez nos enxeramos depois Vida cumprida está alongada Para a procura de alguém, a procura de nada Voi, o caminho, o caminho, o caminho Se está a ser, e vou E sabe, na volta, cinto mundo e no mesmo lugar Atau Fox Eu dali amor, o que tivesse Se não necessariamente Nessas imprensas Aos domínios de Santa Maria Na cidade de Santa Maria Aos domínios 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 de Santa Maria Eu igualar a menina Quantas graças eu fazia Jogo de montão pela calça Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos fazer agora Depois aprenda Quem gostaria de aprender a dançar a valsa? Porque muita gente... A valsa não é... Não, pode vir dizendo isso também, pode vir. Muita gente pensa, talvez, que saiba dançar, e outros poderiam aprender, mas... Tem um pouco de receio para dançar a valsa, não é isso? E na verdade, tem gente que nem sabe o que é valsa. Na verdade, eu já encontrei... Quem quer valsa? Tem gente que quer aprender a dançar a valsa? Tem que comigo mostrar a valsa. Bom, vem, quem quer aprender a dançar a valsa? Mas eu gostaria que viesse mais gente que gostaria de aprender a dançar a valsa. A valsa é fácil de dançar. Quer ver? Olha, uma demonstração. Faz aí, faz a valsa. Toca, toca. Olha a valsa. E, faz a valsa. Pão surpresa a valsa. E, faz a valsa. E a valsa. E, faz a valsa. Madrigal Sonhar Deixar Lembrando aquele amor Furrar Uma sombra Que cura Por trás da vida A paz onde as que me enxerga Imagina o passado Que não volta mais para Faz o piano É difícil Vamos fazer? É fácil É muito fácil Depois é a imaginação A gente tem que imaginar E outra coisa que os professores Não ensinam Desculpa, me permitam falar Até me invadir Crirei o Vibe da Saudade Em 1964 Então Para se aprender a dançar a voz Não é que nem eles fazem Não, se dança sozinho Primeiro É imaginativo Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Piano, Zé Piano, puro Lenta Vai, Zé 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 Dá mais grave aqui, vamos pensar que nós estamos loucos, mas nós não estamos loucos não, loucos nós não temos nada Sozinho, sem dar as mãos, é imaginativo, mas a dama, a dama tenta fazer o que o cavalheiro está fazendo Porque depois então é só grudar, não, grudar não, daí é só alcançar Vamos lá, velho Olha aí Com graça, com graça Como vocês estão já se interessando, olha Isso, vira a mão lá Olha aí, ela já aprendeu, olha Isso, olha aí Com graça, com graça Pra levar, vamos chão e sonhar Lembrando aquele amor Proceder Uma sobra flutinha E luar glória Mas os gestos doido chegam Imagina de husbands E não volta a nach No ritmo, no ritmo, dançam somente mal, na salvestreira que ninguém te alou, naquelas noites de rio, naquelas janeiras de rio, hoje os santos fazem muito mal, e as noites de janeiras de calor, e uma salva de meses de rio, oralte do mundo, Tá certo? Já pode juntá-lo? Mas de leve, junta, de leve. Vai! Você não tem-te junto! É isso! Ministro, essa voz. Música Vamos cantar, vamos cantar. Tá bom a voz, tá bom? Continua amanhã a voz. Música Vamos dançar agora ao longo. Olha, esse é um Fox, Fox, Fox. Fox. Música 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 Música